Diferenciados, diferenciadas, estamos de volta. Estamos aqui de frente à Prefeitura Municipal da cidade de Moreno para a gente entrevistar nosso Guerreiro Júnior, para deixar vocês informados. Hoje, 6 de 8 de 2024, nós vamos subir aqui agora. E quem está aqui a partir de janeiro? Já tem a convenção dos três. Aninha Araújo pelo PSB, Edmilson Cupertino pelo PP e Heitor Dienoc pelo PL. Vamos subir, vamos conversar com o Júnior, deixe o like, inscreva-se, comente, compartilhe. Vamos deixar vocês informados. Você sabia que são 166 pré-candidatos a vereador e três pré-candidatos a prefeito de Moreno. Vamos ver a partir de janeiro quem sobe à Prefeitura como prefeito da nossa cidade. Já estamos aqui com ele, com o Júnior, de frente aqui à Prefeitura, que tem tudo a ver, como o Júnior sabe, e vocês também fiquem informados, são 166 pré-candidatos a vereador e três pré-candidatos a prefeito de Moreno, incluindo uma mulher. Então o Júnior vai passar mais informações sobre partido, sobre as convenções e mais algum escarecimento para os nossos seguidores e principalmente você, que é pré-candidato a vereador. Fica à vontade, Júnior. Boa tarde. Valeu, Júnior Mostra. Alô a todos. É, feito o que você falou, são três candidatos, né? Já tivemos as convenções, agora vamos esperar até o dia 15 de agosto, porque no dia 17 de agosto começa toda a propaganda política, começa toda aquela... já estão, na verdade, na pré-campanha, mas a campanha propriamente dita, liberada pela Justiça Eleitoral, é no dia 16 de agosto, porque todos ainda são pré-candidatos. Agora vai ter o registro das candidaturas, já está tendo, tem as documentações, os candidatos, pré-candidatos a vereador e a prefeitura em conta, tem o CNPJ, certo? E vai começar todo o Fuso Efe, eles falam, né? Ô, Júnior, muito bom você falar isso, porque hoje eu fui entrevistar uma pessoa e ele falou, não, eu posso falar que sou vereador, digo, não, não pode ainda não. Mesmo por ter passado pela convenção, lembrando esse detalhe aí, para deixar os pré-candidatos informados, ele não pode falar que é candidato a vereador, só pode falar que é pré-candidato, não é isso? É, todos são pré-candidatos, porque o registro das candidaturas ainda estão sendo feitas, os partidos, geralmente, contadores, tem o pessoal que faz esse tipo de coisa, faz o cartório eleitoral, dá a entrada, vê se a pessoa deve alguma coisa à justiça eleitoral, se está tudo quitado, tira os nada a consto, né? Estadual, federal, eleitoral, municipal todo, vê se está tudo certinho, abre a conta, abre a conta para o candidato, o candidato passa a ter um CNPJ, e tudo que ele fizer tem que ter um CNPJ, né? Porque senão vai ter uma multa, vai ter todo um processo, né? E também ter cuidado com os candidatos com o que falar, né? Para não surgir um fake news, alguma coisa que seja inverdade, porque a multa é um pouco cara, viu? Parece que por dia é 5 mil reais, dependendo da situação. Ô, Júnior, e nessa hora já sai o número? O candidato já sai com o número tudinho? É, para falar a verdade, Júnior, todos os candidatos já têm seus números, porque antes o partido, que é um presidente do partido, chama o candidato e entra em comum acordo, olha, Júnior mostra, ô Júnior, seu José, você quer que número? Mas aí se eu não gostar daquele número que me passaram, eu posso escolher o número? Não, você pode escolher, a única coisa que pode acontecer é se duas pessoas quiser o mesmo número, aí vai ter um solteiro, né? Geralmente eles fazem isso. Lembrando que cada partido, ele tem que começar com a sigla do partido. Por exemplo, Heitor Guenoff, que é pré-candidato a prefeito, o pessoal dele, né? Os candidatos, pré-candidatos do PL, que é o número 22, tem que começar com 22. O prefeito aqui, que é do PP, os candidatos dele tem que começar com 11. E os candidatos de Aninha Araújo, para não deixar de falar dela, ela tem, como ela é do PSB, né? Aí 40, aí 40, um dos três, 40, dois dos quatro. Eu entendi. Aí os três últimos números, que são as centenas, quem escolhe é o candidato. Agora, no começo, tem que ser a sigla partidária. Agora, Júnior, nós vamos conversar sobre o vice pré-candidato a prefeito de Moreno. O candidato a prefeito e o vice. Vamos começar pelo de Nino, vamos vir de lá para cá, pelo PL. Quem é o vice de Heitor? É Heitor, né? É feito a gente que acabou de falar. É o filho dentro do deputado estadual, naturalizado aqui de Moreno. E escolheu como vice Carina Lira, né? É um nome novo no cenário político, é enfermeira, funcionária pública. E ela já trabalha há algum tempo aqui na cidade de Moreno, né? E ele escolheu, achou por bem escolher ela, né? Assim, teve uma perspectiva muito grande para ver quem ia ser o vice dele. Mas acabou sendo uma pessoa, assim, que faz parte da gestão municipal como funcionária pública. Ela, não sei bem ao certo, assim, não tem muitas informações, mas dizem que a família dela, a família da cidade de Bonança, ela mora aqui também, né? Bela Vista, se eu não me engano. E é feito a atenção no nome novo, né? No cenário político Moreno. E agora vamos para Aninha Araújo. O que você tem a falar sobre o vice dela, Campos? Quem é Campos? É, é uma pessoa que, Campos é um formado, se eu não me engano, em administração, né? Já trabalhou como secretário nas gestões anteriores de Vavá Alfino. Já foi candidato a vereador algumas vezes. E agora vem nessa nova empreitada, né? Como vice de Aninha Araújo. É uma pessoa que tem uma certa experiência no cenário político, né? Porque já foi secretário, já foi presidente de partido. E eu acho que ela optou mais por conta disso, né? É uma pessoa do bem, muito conhecida na cidade. E está aí, né? Colocou o nome dele para ser avaliado pelo pessoal, né? Pelas pessoas, pelos morenenses. Agora vamos para o PP. Edmilson Cupertino com o vice Zé do Ônibus. O que você tem a falar do vice Zé do Ônibus? Que, inclusive, é um vice-prefeito que já está, né? Concorrendo, né? Mais uma vaga, né? Como pré-candidato. É, Zé do Ônibus começou a ser empreitada, né? Com o Edmilson há um bom tempo, né? Há mais de oito anos, quando ele foi o vice de Edmilson. Quando o Edmilson perdeu a primeira vez que disputou a candidatura para a prefeita da cidade. Perdeu, inclusive, para o ex-prefeito Lava Rufino. E Zé do Ônibus já era o vice dele, né? Aí, quando foi na última eleição, ele escolheu Zé do Ônibus novamente. Se cogitavam outros nomes, como Mozart, entre outros. Mas ele preferiu continuar com o Zé do Ônibus, né? Porque ele achou por bem dessa credibilidade. Um cara que acreditou no projeto desde o começo. Um empresário do Rondinho Transportes. E acredito que deu certo. Porque agora ele também, novamente, vai pretear a prefeitura juntamente com o Zé do Ônibus, né? Eu vejo, Júnior, que você é da área de pesquisa, né? E eu vi que você até fez para deputado, né? Há dois anos atrás. E qual a sua expectativa? O que você tem a falar? Eu mesmo que estou na rua, eu vejo vários comentários. Mas eu quero ouvir de você. Quem você acha que está mais nas pesquisas, na frente, assim? Que você acha assim, dizer... Eita, aqui ele vai, aqui ele vai chegar. É, sempre tem os favoritos, né? Mas, assim, também existem muitas surpresas. Toda eleição existem surpresas. E existem também decepções, né? Os pré-candidatos, que todos são pré-candidatos, que são os atuais vereadores, tem um certo desgaste, que é natural do cargo. Mas também sai na frente, né? Porque já tem uma certa estrutura, já tem pessoas que trabalham com ele, tem um certo grupo. Mas existem aqueles que correm por fora, né? Que acreditam que vão se eleger, né? Porque é feito o nosso amigo, o estríssimo jornalista, Zés Carvalho, dizia A ilusão do voto é pior do que a ilusão do amor. É porque muita gente pensa que uma eleição para a vereadora é fácil. Mas não é fácil, né? A gente faz uma pesquisa e tem pessoas que falam que vão votar, depois mudam, quando chega na hora não quer mais. É sempre flutuante. O voto de vereador é muito volátil. Às vezes um cara tá, um cabo eleitoral tá com a pessoa e depois não tá mais. Mas sempre existem os favoritos, né? Os que dizem ser favoritos. Mas também existem muitas decepções. Agora, não por conta disso, você vai deixar de votar, né? O importante é que quando chegar em outubro, você não deixe de votar. Júnior, tem muita gente que me pergunta, né? E ontem mesmo o cara tava conversando comigo. Júnior, tu acha que eu com 600 votos, eu sou vereador da cidade. Por exemplo, essa pessoa, ela tá no PL, 600. Aí, no PSB, 800 votos. No PP, quantos votos? E no republicano? Tu acha que pra o camarada ficar sossegado, eu sou vereador hoje, da cidade de Moreno, ele tem que ter na meta de mais ou menos quantos votos? Primeiro, o Júnior mostra, a gente tem que explicar para as pessoas que eleição para vereador não é eleição nominal. O que significa isso? Não se ganha quem é o mais votado. Por exemplo, são 13 vagas hoje na Câmara de Vereadores. Mas não quer dizer que os 13 mais votados vão ser vereador. Isso vai depender muito de onde eles estiverem. Por isso que você falou do partido, tem PP, tem PL, tem o PSB e republicano, diversos partidos. Existem partidos que com 600 votos você pode se eleger e existem partidos com 900 votos você pode ficar de fora. Isso é a proporcionalidade, né? O voto hoje é proporcional. Aí você diz, mas por que não o mais votado? Você pode questionar. Porque senão, quem tem um poder aquisitivo, quem tem mais dinheiro, tem mais estrutura, iria levar vantagem em cima de uma pessoa que não tem uma certa estrutura, que quer preencher alguma coisa com o vereador representante e ia ficar difícil para essa pessoa. Tanto é que a justiça entende isso e monta essa proporcionalidade. É por isso que existem partidos que com 600 votos você pode se eleger e existem partidos que com 900 você pode ficar de fora. Agora, lembrando que, vamos supor, eu tenho 600 votos, eu fui vereador. Lembrando que eu tenho que fazer o primeiro total de votos de 2.900 votos para fazer o primeiro vereador, não é isso? Não, esse negócio de 2.900 é porque... Porque disseram, pessoal, porque ontem mesmo falaram para mim que se uma torre fazer 2.900 votos, você já faz o primeiro vereador ou não é assim? Isso daí vai depender muito. Como é feito esse cálculo pela justiça? O cálculo é feito, o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que existe na Câmara de Vereadores. Aí as pessoas, assim, tem uma média, vai ser 2.900, vai ser 3.000, mas ninguém sabe ao certo, só quem vai saber isso é a justiça eleitoral, quando todas as urnas forem apuradas aí vai saber quanto tem de voto válido, certo? Os votos válidos vai dividir pelo número de vagas que existem na Câmara de Vereadores aí vai saber o quociente eleitoral, que a gente chama aí pode variar de 2.900, 3.000 Por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas se baseiam nos coeficientes passados que foi 2.900, aí teve muita abstenção por conta da Covid as pessoas acham que vai aumentar um pouco é uma perspectiva, mas o número certo a gente só fica sabendo no final. Pode acontecer de um vereador puxar o outro feito antes, tipo eu tive 4.000 votos e aquele cara teve 500, aí eu ajudei ele? Pode e ao mesmo tempo não porque hoje existe uma regra chamada regra 80-20 para você ser vereador mesmo se um cara, a história de voto vamos supor, o seu Joaquim da vida o seu Mané da vida teve 6.000 votos mas se o coeficiente eleitoral foi 3.000 eu só estou dando um exemplo o cara que vem a seguir dele tem que ter no mínimo aí 2 vezes 3, 6, 600 votos para ser vereador porque é 20% do coeficiente eleitoral por isso que o pessoal fala tanto de 600 votos mas na verdade não é 600 votos é 20% do coeficiente eleitoral Júnior, vamos supor que eu estou afiliado ao PRTB e de repente teve lá a torre de 14 candidatos só mais uma vez lembrando como o Júnior já falou nas outras entrevistas são 14 incluindo 9 homens e 5 mulheres até uma semana dessa mesmo o cara ficou um pouco meio chateado porque tiraram ele porque tinha que colocar uma mulher tem pura obrigação de colocar uma mulher não é isso Júnior? porque são 5 mulheres na verdade pode também ser 11 uma torre de 11 e agora também tem que ser 4 mulheres no caso pronto, foi isso que estava faltando faltava uma mulher colocaram ela e tiraram esse cara pronto, aí se tiver que sair com 14 candidatos tem que ser 5 mulheres agora se forem 4 mulheres só podem ser 11 candidatos aí Júnior, a minha pergunta é o seguinte vamos supor que eu estou no PRTB e de repente os 14 não preencheu pode acontecer de nessa torre ficar sem nenhum candidato eleito? é, a gente fala que a torre naufragou na verdade o barco naufragou feito titânico caramba pode acontecer pode acontecer porque não atingiu os 80% porque na verdade Júnior Moço não necessariamente você tem que atingir o Código Centro Eleitoral se você fizer 80%, que só estou dando exemplo se for 3 mil, aí vai ser 8 vezes 3, 24, 2.400 votos aí já participa da segunda rodada que segunda rodada é essa? são as maiores sobras os partidos que tiveram as maiores sobras aí participa dessa rodada então tem muita coisa aí que está diferente porque nas minhas andadas aí tem muita gente fazendo cálculo ali mesmo na IPPONOS olha, fulano tem 700 fulano tem 500 fulano tem 800 eu tenho 900 outro tem 400 então o vereador é fulano então vai dar erro aí as pessoas estão precisando entender melhor é fulano é fulano por exemplo vamos supor eu vou pegar esse seu gancho tem 14 candidatos ele teve um candidato de mil votos mas todos os outros tiveram 30, 50, 40 aí não preencheu aí não atingiu 80% ele não vai participar da segunda rodada isso pode acontecer agora se fosse uma cidade feita em São Paulo que são várias rodadas são muitos candidatos são muitas cadeiras agora feito em Moreno não chega a terceira, quarta rodada não porque já é preenchida pelos partidos pelas outras torres porque existem todos inclusive que estão com a perspectiva de fazer dois vereadores três vereadores ou até mais vereadores é tantas coisas, Júnior que o pessoal me pergunta nos grupos de WhatsApp por exemplo será que ainda pode ter mudança nos pré-candidatos a prefeita de Moreno já teve a convenção, tudo bem mas vamos deixar o seguidor informado pode ter essa mudança ou não? pode por diversos motivos motivos de doença motivos de morte o cara não quer mais porque ele não é obrigado a fazer nada não mesmo por ter passado na convenção? é, passou na convenção mas não registrou ainda convenção foi para os partidos homologarem o apoio à pré-candidatura a convenção serve para isso mas na verdade o que conta mesmo são registros das candidaturas de advogatório eleitoral quando vai lá registra sua candidatura direitiva isso é o que conta na verdade certo? ali é para mostrar que a coisa foi pública e notória às convenções certo? para não dizer que foi tudo debaixo dos panos aí tem as convenções que são coisas públicas que todo mundo tem direito aí acontece isso mas pode acontecer por exemplo eleitor não quer mais o pai dele pode sair candidato? pode se não registrar a candidatura ainda e quiser trocar pode ter problema nenhum aí alguma pessoa daqui do prefeito de Aninha ficou doente ou desistiu pode trocar ainda a justiça dá essa brecha para ser feita essa troca ô Júnior tem muita gente perguntando assim não sei se tu pode responder essa pergunta ou não pelo menos por alto assim muita gente perguntando ô Júnior e quanto é que eu vou ganhar para gastar na campanha quando é que esse dinheiro vai sair vai sair alguma verba para os pré-candidatos e para os vereadores que já estão na câmara para gastar? existe na verdade o fundo partitário que é os partidos que mandam os partidos mandam mas vai ser dividido aí por exemplo tem o partido só estou dando um exemplo o PT por exemplo que é o partido presidente aí tem a estadual que rege toda aqui aí ele manda para as cidades o presidente regional do PT o presidente regional do PT aí ele vai ver onde tem os candidatos onde tem os diretórios tem os diretórios municipais alguns tem diretórios municipais aí vai mandar de acordo com o que ele achar que deve mandar por exemplo existe uma federação aqui que é PT PC do B e PV agora só que não são todos os candidatos do PT aí quando ele manda para aqui ele vai mandar logicamente para os candidatos do PT consequentemente o PC do B vai mandar para os candidatos do PC do B e o PV vai mandar para os candidatos do PV cada partido vai mandar para os seus candidatos porque está apoiando tem a federação vai mandar para todo mundo não é só para os candidatos e vai de acordo com o que o partido ô Júnior vamos supor que eu seja um pré-candidato a vereador e entrou na minha conta 15 mil conto para eu gastar na campanha esse dinheiro como ele é gasto eu posso gastar ele como eu quiser tem uma fiscalização o partido vai dizer ô Júnior você vai gastar nisso aqui como é que é o procedimento? na verdade não tudo é gasto numa campanha você tem que pegar as notas fiscais para depois prestar conta de tudo que for gasto e na verdade se pode gastar qualquer coisa não tem as regras tem lá você pode comprar determinadas coisas matéria de campanha determinado tipo de publicidade e tudo tem que ter as notas para depois quando é no final da campanha todos os candidatos tanto a vereadora como a prefeita eles tem que prestar conta para a justiça eleitoral do que foi gasto porque na verdade você falou do dinheiro mas ainda a gente ficou faltando falar de algo por exemplo eu posso chegar e fazer uma doação para um candidato certo? eu como pessoa física ou pessoa jurídica posso fazer uma doação para o candidato não é problema não agora aquele dinheiro no final o candidato tem que prestar conta do que foi gasto para que a justiça eleitoral possa dar depois o nada consta para ele acertidões negativas do que ele foi e fez tudo direitinho conforme a justiça eleitoral pede isso Júnior mais uma vez quero te agradecer esse diálogo gostoso sobre política e vai ter outros vai ter outros vai ter várias entrevistas com os pré-candidatos a vereador 166 com mais três pré-candidatos a prefeito de Moreno e mais uma vez obrigado é muito bom seguidor vocês assistirem e ficar informado porque você tem muita gente na dúvida o que eu vejo pessoas aí na rua falando e comentando então tire suas dúvidas aqui pelo canal youtuber Júnior Mostra valeu Júnior mandando um abraço também todo especial aqui para os nossos patrocinadores para começarmos pela nossa engenheira guerreira Rosemary lá de Gravatar certo as pessoas dizem aí que quando eu falo no nome de Rosemary sai lágrima dos meus olhos que eu fico emocionado Deus sabe de tudo deixa Deus trabalhar né engenheira engenheira essa hora está em Gravatar certo ela liga o telão lá deixa passar os meus vídeos é muito importante você também fazer isso quem faz isso também é o nosso amigo Disso Moto feita a engenheira Rosemary liga lá e deixa passar né porque ajuda o meu canal nas visualizações alô Simone Simone de Curitiba irmã da engenheira Rosemary né gente boa gente fina sóio verde diferenciada viu outra gente boa também é a nossa amiga Rosiane Rosiane com a sua ótica ali no centro de Recife próximo ali da Caxangá certo é diferenciada Rosiane Rosemary e Simone e Disso Moto ontem eu estava lá em Disso Moto Disso Moto com capacete acessório colete de mototáxi aceita Pix cartão de crédito vai lá na rua Arthur Mendonça acerta aqui na cidade de Moreno PE vai lá adquirir a sua moto diga que viu pelo Júnior mostra e mais na frente no bairro da Concessão de frente ao terminal dos ônibus depósito de bebida de Bil Correia é bebida diferenciada viu faz as entregas Alô Del Alô Jó Alô Garrincha tá aí ó pra fazer as entregas depósito de bebida de Bil Correia aceita Pix cartão de crédito e é parceiro viu Valéria da Crínica pré-candidata vereadora sua crínica na subida ali do Beroxoa no bairro de Fátima aceita Pix cartão de crédito excelente atendimento viu pelo canal tem 10% de desconto 10% de desconto na crínica Valéria da Crínica essa guerreira do Ido Parque diferenciado pré-candidato a vereador tá aí né com seus projetos né trabalhando em Produs Morenense do Ido Parque Zé de Jardim tava com o Zé hoje viu almoçamos junto valeu Zé Zé de Jardim diferenciado pré-candidato a vereador e outro pré-candidato a vereador é Tuca do Ônibus valeu vereador Tuca do Ônibus diferenciado tá aí né trabalhando em Produs Morenense e também o nosso amigo e também o nosso amigo Jaci ao Ponte esse não é pré-candidato a vereador não esse é de Recife gente boa demais um cara diferenciado tá aí nesse canal desde o início e outro também é o nosso amigo Dinho de São Paulo Alô Dinho de São Paulo Tu és diferenciado Dinho acho que não foi uma visita ainda nessa prefeitura faz tempo né Dinho valeu nosso prefeito Edmilson Cupertino e vice Zé do Ônibus hoje nós conversamos com o Júnior conversamos aqui né sobre a pré-candidatura de Moreno certo deixa o like inscreva-se comente compartilhe pra ajudar o nosso trabalho seja um dos patrocinadores 91514455 comenta aí viu André André lá de Recife gente boa demais que tava aqui comigo a próxima a semana passada na Ipe é pro nosso quando é que tu vem aqui de novo André? obrigado aos meus seguidores de São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Pernambuco Zona Rural todos e fora do Brasil no Acre né nos Estados Unidos os primos de Márcio o doutor né que é filho de Lideijaro tá certo e os seguidores de Recife tenho vários seguidores que tá vindo no meu zap conversando comigo no meu zap fica aí gente pode me chamar pra gente ter um diálogo seja patrocinador ajude esse canal financeiramente 91514455 nessa belíssima cidade Moreno Pé obrigado a todos e amanhã tem mais viu Júnior mostra tchau tchau